Ontem, nesse domingo, dia 13, milhares de pessoas saíram nas ruas para marchar para a direita pedindo o impeachment. A direita organizadora do ato está dizendo por aí que essa foi a maior manifestação da história do Brasil. O que a gente sabe que é uma grande mentira, inclusive isso virou uma chacota já na internet. O que essa juventude da direita quer é apagar o que foi em junho de 2013. Essas sim que foram as maiores manifestações das últimas décadas do nosso país. A gente viu a juventude tomando a rua massivamente no Brasil inteiro. Eles querem apagar esse junho por quê? Para dizer que essa galera que estava na rua no domingo representa a população, a insatisfação popular, quando na verdade isso é uma mentira. A gente viu quem estava na Paulista, toda a população brasileira, que é em sua maioria negra, não estava lá. Era uma maioria de classe média alta, ocupando a Paulista, pedindo todo tipo de coisa que não tem nada a ver com as nossas necessidades. A gente que saiu nas ruas em junho, porque a gente não aguenta mais a miséria que a gente vive, morrer em enchente, por exemplo, como foram as 23 pessoas essa semana, por descaso dos governos, tanto dos governos de direita como do governo do PT, a gente que saiu nas ruas em junho para lutar por direitos e não por centavos, a gente não estava lá no domingo. Aonde que a gente estava? Junho morreu? Não, junho vive. Junho vive sim e não tem como ser apagado. A gente estava presente nas manifestações, por exemplo, contra a reorganização escolar, no movimento dos estudantes aqui de escolas do estado de São Paulo, em Goiás, no Rio de Janeiro, na luta por educação que está acontecendo hoje. Nos estudantes, por exemplo, que estão lutando o país inteiro, a gente pode citar um exemplo, da Paraíba, que estavam amarrados lá para permanente estudantil. Essa é a juventude de junho, não a juventude que estava nas ruas ontem, que é essa galera aqui em Cataguiri, esquerda coxinha, o espirra, não sei, que quer lutar por um novo Brasil, sim, mas por um novo Brasil ainda mais de interesse dos empresários. A gente tem que mostrar que junho é muito maior do que a direita. A juventude precisa voltar para as ruas. A gente precisa voltar a ocupar as escolas, as fábricas, as universidades, e mostrar que a nossa força é muito maior do que a força da direita para resolver os problemas do país. Na França, por exemplo, onde a juventude e os trabalhadores estão sofrendo cortes, exatamente como a gente está sofrendo aqui, ajuste fiscal, reformas e tudo mais, eles estão em luta, fizeram um ato que tinha mais de 20 mil estudantes e mais de 60 mil trabalhadores e operários. Já tem mais de 130 escolas ocupadas em toda a França. Esse é o caminho que a gente tem que seguir. Assim como a gente já veio fazendo aqui com secundaristas e tudo mais, esse é o caminho que a gente tem que seguir para mostrar como a gente vai resolver os nossos problemas aqui no Brasil. A gente tem que conseguir uma força para retomar as nossas entidades, por exemplo, porque a UBS, a UNE, essas entidades já mostraram que só servem para defender o governo, não servem para defender a educação, elas estão contra a gente, ao lado dos patrões e dos empresários. Aqui, por exemplo, a gente está discutindo que ninguém aguenta mais impunidade, corrupção. Quem está hoje tentando levar isso à frente é o Sérgio Moura, é a direita. A gente vai confiar que esse cara, que é um juiz privilegiado, que recebe um super salário e tudo mais, é ele quem vai jogar e punir? O judiciário que ele representa mantém o nosso país, 30% da população carcerária, presa sem julgamento. Na maioria somos jovens, somos jovens negros da periferia que estão lá presos. É nesses caras que a gente vai confiar para julgar e punir? Não dá. A gente tem que se mobilizar e a gente tem que ir para a rua, construir um movimento nacional para a gente poder barrar os ajustes e levantar uma Assembleia Constituinte que possa realmente resolver os problemas do nosso regime político, que é todas as regras que existem, todas as leis que existem, que permitem os privilégios, que permitem a corrupção, que permitem a impunidade. A gente tem que mudar a fundo as coisas para a gente conseguir resolver o problema do país. A Petrobras, por exemplo, agora vai ser vendida, o pré-sal vai ser vendido. Se a gente conseguir uma Constituinte, a gente proíbe, por exemplo, as privatizações. Por isso que a gente tem que se unificar no Brasil inteiro e ir para a rua mostrar que junho existe sim, que a nossa resposta é muito maior e pode ser muito mais forte do que a resposta que a direita está dando hoje. Esses são os problemas que a gente tem para resolver e a gente tem que sair à frente para poder resolver isso. A juventude que já está mostrando a sua força, no mundo inteiro a gente está mostrando a nossa força. Se juntar não só os jovens trabalhadores, estudantes, se juntar com os trabalhadores que estão nas fábricas, mais velhos, que estão desiludidos com tudo o que está acontecendo e mostrar que a gente tem uma saída sim. Por isso que eu quero chamar todo jovem que está assistindo esse vídeo, trabalhador do ensino médio, do ensino fundamental, da universidade, a vir no dia 2 para um lançamento que a gente vai fazer de uma nova juventude. A gente quer lançar uma juventude que seja uma força no Brasil inteiro, anticapitalista, revolucionária. Para a gente é só respondendo até o final os problemas que a gente vai poder fugir desse joguinho que na verdade nunca resolve nada. porque a gente continua sem nenhuma qualidade de vida, sem futuro, sendo oprimido, sendo explorado. Então eu quero chamar todos vocês que querem dar uma resposta, que querem ser essa resposta, a virem no dia 2, no nosso encontro, para lançar essa nova juventude.